Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, gente, eu quero mostrar pra vocês como é que tá aqui o meu quintal aqui na outra casa. Tem muita gente me perguntando, ai, tô com saudade de você mostrar lá o seu quintal, as suas bonitas lá. E hoje eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá aqui, gente. Olha o laguinho como tá. Botei comidinha agora pros peixinhos, eles estão bem, estão crescendo, ó. Ó, tudo cererepe. Deixa eu ver se dá pra ver, porque eu falo, eles fogem. Estão lindos. A gente deu uma limpeza aqui no quintal, cortamos as bananeiras, olha quantas coisas sujeira, né, que a gente tirou daqui. E as plantas, gente, estão bem, olha. Mas vão acontecer algumas mudanças aqui em casa. Olha ali como é que tá os meus coleus. Estão todos lindos, tudo cererepe. A gente tirou dois cachos de banana daqui, gigante. E a gente tem que dar uma organizada, mudar um pouco as coisas aqui nessa casa. Eu vou mostrar e vou explicando pra vocês. Olha como é que tá tudo. Tem gente perguntando, ah, como é que tá a sua cidade? Eu não sinto saudade das suas plantas. Gente, eu venho aqui todos os dias. Eu só durmo lá na outra casa. Eu só durmo. Mas aqui eu venho todos os dias. Olha o meu lírio da paz, como é que tá. Florescendo. Tá lindo. Vai abrir já, já. E olha como é que elas estão. Coloquei samambaias aqui pra tomar um pouquinho de... De chuva, né? Que tinha chovido. E elas estão aqui tudo cererepe, gente. Tem algumas novidades, algumas mudanças. Então eu vou aproveitar pra mostrar. Pra quem tá lá, a grama tava precisando cortar. Então foi cortada a grama, olha. A gente tá colocando água nas cisternas. Ah, vou mostrar pra vocês lá atrás uma outra coisa. A minha hortinha tá um pouquinho feia. Mas a gente vai mudar a hortinha ali. Olha o meu carrinho com as bonitas aqui. Elas ficaram um pouquinho feias, mas agora elas estão florindo. Olha aqui isso. Como é que tá lindo. Tá cheio o carrinho. A André tá ali, passou correndo. Olha aqui, gente. Olha como é que tá. Tá tudo como sempre. É porque eu não gravo aqui. Porque como eu tenho ficado muito no hortinho gravando lá. Então hoje eu resolvi mostrar pra vocês como é que tá aqui o meu quintal. Olha aqui. Isso aqui eu ganhei. Foi uma amiga inscrita do canal. Que me deu e eu amo. Olha aqui como é que ela tá linda, florindo. Aqui tá um pouco bagunçado. É um pouco de coisa, né? Que a gente tira da grama e aí a gente coloca aqui pra usar nas plantas. Então a gente colocou ali. André de novo. Vou mostrar. Olha meu bugueville, gente. Como é que tá lindo o florido. Eu tô aqui todos os dias, gente. Não tem como. Então, ficar longe das minhas plantas é difícil. Agora eu vou contar pra vocês algumas mudanças que a gente vai fazer aqui. Aqui no hortinho... Nossa, gente. Olha aqui o que o André tá me mostrando. Olha o meu pé de manga. Ele vai cair. Ele vai arriar. Vai aguentar, não. Olha o meu pé de manga que tá lotado de manguinha. Olha isso. André, será que vai nascer tudo manga? Gente! E a manga daqui é deliciosa. É maravilhosa. Tá toda... Olha, tá cheio demais. Rica de manga. Olha aqui. Olha isso aqui. Muito lindo. A minha amora também tá cheia de amorinha. Vou aproveitar pra comer. Porque é época, né? E a minha horta que tá um pouquinho feia, coitada. Precisando da minha... Da minha ajuda. Pra limpar a elazinha. Olha o meu... O meu coisa. O meu manacá da serra. Todo florido. Olha aqui como é que meu manacá tá todo florido. E tá tudo muito lindo. Tem muitas mudas ali dentro. Porque às vezes eu venho, o André me ajuda. É muita coisa, gente. Olha aqui como é que tá. Bugaville sempre florido. Que eu já falei pra vocês que quem quer ter flor no quintal o ano todo é Bugaville. Agora, olha a minha roseira. Olha isso aqui. Essa roseira eu amo. Quem me deu essa roseira foi a Elienay. A amiga da mamãe. Olha. Foi ela que me deu. E eu amo essa roseira. Muito linda. Meu hibisco florindo sempre. E a estufa, gente, que tá um pouco bagunçada. Só Jesus. Tá um pouco bagunçada? Não. Estava muito bagunçada. André, meu cunhado e minha irmã Zanza, deu uma organização. Então, agora, tá assim, tá dando pra receber visita aqui nessa estufa. Porque tava só Jesus na causa. Olha quanta mudinha. Que eu tenho que levar a portinho. Tem essa bonita aqui que eu ganhei também. Eu acho ela linda. Agora, olha os dois cachos de banana que André tirou de lá da frente. Mas eu acho que... Aqui vai madurar, André? Madura. Madura? Olha que lindeza, gente. Comer banana até desecherga. Não vou comprar mais nenhuma outra fruta. Só banana agora. Até acabar. Gente, então. Vou contar algumas novidades, algumas mudanças. Aqui, a gente resolveu transformar num lugar pra produzir mudas. Por quê? Pra não ficar tanto na dependência, né? De só de fornecedor. Então, como eu tenho muitas plantas, a mamãe, enfim. E aqui eu tô mais perto do hortinho. A gente resolveu adaptar aqui, né? O meu quintal. É claro que eu vou continuar com as minhas bonitas. Vou melhorar. E a gente vai fazer um espaço pra estar recebendo outras matrizes. Pra estar fazendo mudas. Pra no futuro, algumas plantas a gente ter do nosso próprio cultivo. E essa bonita aqui, coitada. Tive que interromper. Tenho que amarrar ela, coitada. Essa daqui é minha... Esqueci o nome dela. Depois você amarra pra mim, André. Uma coisa aqui. Eu esqueci o nome dela, mas ela é muito linda. Ai, como é que é o nome dela, gente? Olha aqui. Esqueci. Enfim, esqueci, esqueci. Então, a gente vai mudar aqui algumas coisas pra estar fazendo muda. Fazendo um viveiro grande aqui. O meu quintal é grande. Quer dizer, parece ser maior do que na verdade ele é, né? Ele não é tão grande assim. Mas eu vou usar todos os espaços possíveis pra estar fazendo um cantinho pra estar produzindo muda. Mais o lado daqui, né? Mais esse lado aqui que eu já tenho estufa. A gente vai ampliar. A gente vai trazer essa estufa até aqui na frente. Olha. Que ainda tem um espaço aqui. Tem aquela areia ali. A gente vai trazer ela aqui na frente. E a gente vai levar ela até lá no meu ateliê. Então, vai ficar um espaço grande. E a frente, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Tudo que a gente vai fazer aqui, a obra, eu vou mostrar pra vocês. E aqui na frente, que é uma parte do quintal, que tem bastante sombra. É muito bom pra estar cultivando... Olha os peixinhos, gente. Olha os peixinhos, olha os peixinhos. É um lugar muito bom pra estar colocando plantas que gostam de sombra. Porque bate sombra a maior parte do dia. Então, a gente vai levantar alguns pergolatos, né? Que se chama chique, né? Pergolatos. A gente vai fazer os pergolatos. E vamos colocar algumas plantas de sombra aqui. Pra utilizar bastante o espaço. Desse lado aqui também. A gente vai fazer dos dois lados. E aí, a gente vai usar pra pendurar as bonitas. Além de ficar bonito, né? Que eu vou usar aqueles eucalipto tratado. Vou mostrar pra vocês, porque também quem quiser fazer, pode acompanhar aqui no canal. E, gente, nada a ver, mas eu vou falar... Olha como é que tá linda a minha babosa. Olha o tamanho da minha babosa. Que gigante. Tá lindíssimo a minha babosa. As minhas plantas estão tudo bonitas. Tudo bem cuidado, como sempre. Só meu gerônico tá sem flor. Mas, olha, continua tudo do mesmo jeitinho. Tudo do mesmo jeitinho. E a gente vai melhorar, né? Na verdade. Olha o meu beijo. Como é que tá lindo. Então, pra quem tava com saudade, olha o meu beijo. Olha aqui. Todo florido. Resolveu florir esse aqui também. Olha aqui. Que lindo. A minha alpínia também tá florida. Só que ela tá amarelada. Acho que ela tá um pouco zoada. Não tá gostando daqui, não. Ó, minha alpínia tá amarelada. Mas também tá toda florida. O meu lambari roxo que eu ganhei da minha amiga, Cláudia. Que ela me deu umas mudinhas. Está gigante. Ali tem algumas samambás que também estão lindas. E a minha bonita ali tá linda. E, gente, tá tudo lindo. Como sempre. Só aquilo ali que tá um pouco morto. Mas é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? De ver como é que tá aqui o meu quintal. Todo mundo tava com saudade. Então eu vou voltar a gravar vídeo aqui. Porque vai ter muito trabalho. Muita coisa pra fazer. Até conseguir adaptar todo esse espaço aqui. Pra gente tá fazendo um viveiro. Pra tá reproduzindo as nossas bonitas. Então é isso, gente. Se inscreve no canal. Deixa um joinha. Me segue também no Instagram. Verônica Riso Oficial. E, gente, se inscreve também no meu novo canal. Casa e Cozinha com Verônica Riso. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.